Bom, Antônio, vento na imagem de satélite, já percebemos que é principalmente agora a região sul do país, o estado do Rio Grande do Sul, que está recebendo aí volumes de chuva um pouco maiores. Por enquanto, a umidade do solo vai aumentando cada vez mais sobre essa região e agora o estado do Rio Grande do Sul vai ter ao longo desses próximos dias um solo mais encharcado. Tanto que a gente percebe que a chuva por lá ainda não vai cessar, teremos acumulados elevados, principalmente no oeste, com esses acumulados passando até dos 100 milímetros e de uma maneira geral chove em grande parte da região. As temperaturas é que ainda seguem mais elevadas sim, mesmo com essa chuva as aparições de sol mantém esse calor que durante a tarde retorna com máximas que também passam dos 30 graus. Para a próxima semana a chuva não cessa mesmo sobre a região, os acumulados ainda seguem mais elevados, especialmente no oeste do estado gaúcho. Agora a temperatura ainda vai se manter mais elevada desde as primeiras horas do dia, mínimas em torno dos 20 graus em grande parte dos três estados. Durante a tarde a temperatura volta a subir mais uma vez e não é a chuva que está atrapalhando essas temperaturas se elevarem, pois as aberturas de sol ao longo do dia vão ficando aí cada vez maiores e aí as temperaturas passam facilmente dos 30 graus. Agora a região sudeste, vimos aí que principalmente o norte de Minas, Espírito Santo, também parte do Rio de Janeiro, tem baixos índices de umidade do solo entre São Paulo, sul e oeste de Minas Gerais. Essa umidade está mais elevada e agora a formação então de um novo sistema de baixa pressão. Já a partir, ao longo de hoje mesmo, até o final do dia, a gente já vai ter a formação desse sistema aqui próximo da costa do estado de São Paulo e também do Rio de Janeiro, vai trazer chuva intensa, principalmente para o sul de Minas Gerais. E aí o risco para a queda de granizo nesta região vai ser elevado. Isso pode sim atingir as lavouras de café e outras lavouras de uma maneira geral. Então as lavouras mais sensíveis podem ser prejudicadas e inclusive a de café aí estragando então os grãos. Vemos aí acumulados em torno dos 70 milímetros, mas pode chover mais do que isso dependendo do ponto. Temos também uma chuva um pouco mais elevada aqui no leste do estado de São Paulo e toda essa região mais ao norte ainda segue com o tempo mais seco e mais ensolarado. A temperatura mesmo com essa chuva vai se manter elevada, então por isso que essa chuva pode ganhar força e temporais podem ocorrer, pois durante a tarde, olha, as máximas passam facilmente aí dos 30 graus. E a expectativa para a próxima semana também será de chuva e chuvas abundantes. Conforme a gente já vai ter a formação de mais um canalzinho de umidade, então a gente já vai ter novamente a influência da umidade da Amazônia sobre a região, as chuvas voltam a ganhar força e aí os acumulados vão ficar em torno dos 50, 70 milímetros. Sobre o norte de Minas, o Espírito Santo volta sim a chover, mas ainda não é suficiente para recuperar a umidade do solo. E as temperaturas ainda vão se manter mais elevadas. O litoral segue bem quente desde as primeiras horas do dia, durante a tarde a temperatura volta a subir e nessas áreas onde a chuva acaba sendo mais densa, e essa temperatura até fica um pouco mais amena, mas de uma maneira geral, tempo bem abafado. Agora, para a região centro-oeste, vemos que a umidade do solo aos poucos está diminuindo. Essa chuva acaba sendo um pouco mais mal distribuída, porque ela acabou retornando para a região sul e aí a umidade da Amazônia não está influenciando mais tanto aí sobre grande parte dos três estados, especialmente Goiás e também Mato Grosso do Sul. Agora, a expectativa para os próximos dias é que o estado de Goiás ainda comece a receber um pouquinho mais de chuva, norte do Mato Grosso também ainda recebe acumulados um pouco maiores, mas grande parte da metade do sul do Mato Grosso e também o Mato Grosso do Sul não vão receber acumulados muito elevados, teremos aí acumulados baixos e também previsão de tempo mais seco e ensolarado. Agora, a temperatura vai seguir alta, vai ter bastante calor desde as primeiras horas do dia, temos máximas aí chegando até os 40 graus no oeste do estado do Mato Grosso do Sul e para o próximo período com a formação de um canal de umidade, a umidade deve melhorar principalmente no estado de Goiás, os acumulados por lá vão chegar até os 70 milímetros, então aquela baixa umidade do solo aos poucos começa a ser recuperada. Só que infelizmente o Mato Grosso do Sul, especialmente essas áreas mais a oeste aqui, ainda não vão receber volume de chuva suficiente, não vai ser uma chuva abrangente, então a situação do solo por lá segue um pouquinho mais crítica e aos poucos volta a chover também em grande parte do estado do Mato Grosso. Agora as temperaturas para a próxima semana não vão deixar aí de ficar tão elevadas, vão continuar altas, teremos tempo bem abafado e muito calor durante a tarde, mas como a gente percebeu que a chuva vai ganhar força no estado de Goiás, a temperatura por lá é que deve ficar um pouquinho mais amena, mas mesmo assim, tempo bastante abafado. Agora na região norte do país vemos que grande parte então dos estados tem bons índices de umidade do solo, a umidade da Amazônia junta com as temperaturas mais elevadas e acabam então provocando essas pancadas de chuva. Agora o Mato Piba, infelizmente como a gente já viu, tem então baixos índices de umidade do solo, a chuva está muito irregular sobre essa região e ao longo dos próximos dias já temos então chuvas até chegando por aqui, mas não vão vir com bons acumulados, acumulados baixos, chuva muito mal distribuído que não recupera essa umidade do solo. Nas demais áreas da região norte do país, acumulados um pouco mais elevados e a expectativa com relação às temperaturas, ainda será aí de tempo bem abafado, temperaturas altas desde as primeiras horas do dia, durante a tarde continua fazendo calor aí sobre as duas regiões e para a próxima semana a chuva volta a se espalhar pelas duas regiões, porém a chuva que cai no Mato Piba de uma maneira geral, grande parte da região nordeste, não deve ser uma chuva forte ainda o suficiente para reverter a situação do solo. E infelizmente a chuva ainda segue irregular sobre essa região. Nas demais áreas da região norte do país, teremos acumulados bons, então essa umidade do solo se mantém e agora a expectativa com relação à temperatura é que o dia ainda comece muito abafado, durante a tarde ainda temos temperaturas altas que mantém a sensação de calor.